E aí, pessoal, bem-vindos ao canal JigPlay, quem falha é o Diego, estamos de volta para mais um vídeo, eu fantasiado aqui de What a Goal. Não estou mais matado lá na minha vida. Eu estava de... eu estava... como é que é o nome? Esqueci agora a patente lá em cima de expert, o ranking. Eu estava em cima de expert... esqueci... é... veterano? Eu estava veterano. Agora eu estou quase expert classe 4, de novo, rumo ao beginner. Não sei se você não está entendendo nada, estou falando de Pokémon Knight, mas esse vídeo não é sobre Pokémon Knight. Esse vídeo é sobre mais uma nova redução de IPI que o governo faz e o que isso pode impactar positivamente para a gente, consumidor de Nintendo aqui no Brasil. E tem uma paradinha aqui, que eu vou falar para vocês, que com a vinda do Switch Lite pode ser que melhore bastante. A gente vai conversar sobre isso, beleza? Vamos falar também do porquê que a Nintendo lança Skawatt Sword em HD, jogos desse estilo, apenas em HD, 1080, com poucas modificações. Eu vou te mostrar aqui o motivo, porquê que isso acontece. Vem comigo para você entender. E no final, vamos falar também sobre Pokémon Direct, que foi anunciado, vou passar a data para vocês. Beleza, galera? Bora então? Bom, site do governo, galera. Governo Federal, tá? IPI para eletrônicos, jogos eletrônicos, é reduzido pela terceira vez, ok? Menos impostos para o ramo do setor de entretenimento que mais cresce no mundo, jogos eletrônicos, blá, 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 blá. Mais uma vez, um imposto, o IPI, está sendo reduzido, tá? Que é um imposto sobre produtos industrializados, basicamente os que são importados aqui para o Brasil. Como é que vai ser agora? Cai de 30 para 20 em máquinas de jogos de vídeo e consoles. Então, você tem um console de videogame, né? Aí entra PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series e Nintendo Switch. Para consoles e máquinas de jogos de vídeo, cai de 30 para 20, ok? Já houve outras quedas, a matéria que vai falar. Já a parte de acessórios e das máquinas de jogos de vídeo em que as imagens são reproduzidas numa tela, eu não sei qual a diferença de máquinas de jogos de vídeo, quem mais precisa de uma tela para um console. Porque é a mesma coisa, né? O console você liga numa tela, você precisa de uma tela para poder jogar, mas é aí que vem. O imposto cai de 22 para 12, ok? E aqui que entra a parte interessante da parada. Para jogos de vídeo com a tela incorporada em suas partes, o IPI, que era de 6, será zerado. Para jogos de vídeo com telas incorporadas em suas partes. Cara, o que é um jogos de vídeo com a tela incorporada? É um Switch, mano. Basicamente é um portátil, no caso, né? Eu quero dizer que é um console portátil. Mas, contudo, porém, todavia, a discussão, quando eu já falei isso aqui lá atrás, quando foi reduzido pela primeira vez, é que o Switch, por ser um console híbrido e por a Nintendo vender ele como um console, ele pode acabar caindo no imposto mais alto, que é o de console. Ou máquinas de jogos de vídeo, enfim. Porque ele é só as duas coisas. Então, aí, cara, eu não vi nada do jeito que é o governo falar. Ah, você também é uma máquina com tela integrada, mas você também é uma máquina de console, então você vai pagar pelo console mais caro. Aquele é que quando você compra uma pizza meia-meia, você não paga o valor mais caro daquele sabor, né? Você vai escolher uma mussarela e uma portuguesa. A portuguesa é mais cara do que a mussarela, então você vai pagar o valor total da pizza como se fosse uma inteira portuguesa. Enfim, eu acredito que pode ser mais ou menos assim. Eu estou especulando, tá, galera? Não sei, não. Mas, enfim. No retrospecto, antes de passar todas as reduções que o governo tem feito de IPI, o imposto terá 50 para os consoles, 40 para os acessórios e 20 para a tela integrada. Agora é 20 para console, 22 para acessórios, não, 12 para acessórios e 0 para a tela integrada. E o que isso é bom? Switch Lite. Por que o Switch Lite? Como eu falei, o Switch tradicional pode entrar ali nos consoles. A gente não sabe, né? Mas o Switch Lite, não. O Switch Lite é completamente um console portátil. Não tem essa de pizza meia-meia, tá ligado? Então, a Nintendo prometeu... Se eu não me engano... Eu fiz o vídeo, já é a segunda vez que eu falo que eu esqueço. Se eu não me engano, eu mesmo, a Nintendo prometeu para setembro o Switch Lite, né? Então, quando o Switch Lite vier agora, ele já vai vir com o IPI zerado. Ou seja, de 2018 para cá... 2019, perdão. De 2019 para cá, o imposto que era 20, hoje é 0. Então, o Switch Lite, ele, teoricamente, teria que vir com um preço muito mais acessível. Ah, Diego, mas o Switch tradicional também baixou na primeira, na segunda, na terceira leva o IPI para consoles. A Sony e a Microsoft, no PS5 e Series X, eles abaixaram bastante o preço. Era 5 mil, passou para 5 mil... Para 4 mil e 700. O PS5 com disco, né? A mesma coisa o Series X. E aí, a Nintendo não abaixou? Pois é, o preço sugerido da Nintendo é 3 mil, o Nintendo Switch. Mas você nunca vê por 3 mil. Vamos para a Amazon, que eu sempre recomendo aqui para vocês. E vou recomendar mais uma vez. O lugar mais barato, normalmente, para você comprar o Switch Nacional é na Amazon. De 2.899 por 2.390. Eles sempre estão em promoção. Sempre, 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 sempre. Ainda pode meter um 10 vezes esse rendimento de 2.390. Se você está a fim de comprar um Switch novo, V2, tá? Bateria estendida. Garantia nacional. Link na descrição. Compra aqui que você ajuda o canal, tá? Então, o Switch, desde quando o IPI for reduzido, ele nunca mais foi encontrado à venda nas lojas parceiras. Mas, pelo preço, 3 mil. Até mesmo as novas lojas parceiras, por exemplo. O canal de equipei tem parceria com quem? Com a Big Boy Games. Vocês lembram, né? É, maior acervo de mídia física. É lá, se você quiser procurar sua mídia física para a coleção. Dá um porinho na Big Boy Games, link na descrição. O canal de equipei tem parceria com quem também? Com o Cogumelo Shopping. A maior loja nintendista desse Brasil. Você vai achar vários produtos da Nintendo lá. Link na descrição também. Usa os links que você ajuda o canal. Ambas são parceiras da Nintendo agora vendendo tanto console Nintendo Switch quanto Joy-Con e Pro Controller nacionais. Eles conseguiram essa parceria para vender de forma oficial. O Switch está a 3 mil lá? Não. Também está por volta de 2.500 reais por aí. Então, a Nintendo oficialmente se posicionou dizendo que ia cortar o preço por causa da queda do IPI? Não. Mas o Switch já vendido a 3 mil como ela iniciou em setembro? Também não. Você acha por volta de 2.400 reais sempre na promoção. Uma hora vai sair essa promoção. Aí daqui a uns 3, 4 dias vai voltar. Sacou? Então eu acho que a Nintendo deve atuar da mesma forma. No Switch tradicional. Agora, em vez de ver promoção 2.390, você vai ver por 2.200 ou alguma coisa assim. A gente vai ver as promoções serem mais agressivas. Referente ao preço final do Switch tradicional. Mas, o que é importante aqui é o Switch Lite. Porque quando ele vier, ele vai vir com imposto zero. Então não tem porquê o Switch Lite vir muito mais caro do que o Switch tradicional. Quer dizer, não tem como, né? Porque o Switch Lite é 200 dólares. Então eu estimo aí, eu posso estar sendo muito otimista, Mas eu estimo que o Switch Lite pode vir por preço tabelado. Uns 1.500 reais. Tabelado. E aí com promoção consegue abaixar mais ainda. Isso é muito bom. Tá, galera? Lembrando, IPI é só um dos impostos que o console tem. É só um deles. Tem PIS, COFINS, ICMS, sei lá. Até porrada de imposto, não lembro mais. Eu já tinha falado isso pra vocês. Mas tem muito imposto. O IPI é só um deles. Óbvio que se abaixar o imposto de 1, vai melhorar o preço final. E o objetivo do governo, obviamente, é o crescimento do setor. Pra poder alavancar essas vendas. Porque o mercado de console, galera, é um mercado muito, muito, muito bom aqui no Brasil. A galera compra bastante. Lógico que tem outros interesses exclusos por trás. Que não vem ao caso aqui no canal. Falar no canal. Me segue no Twitter, que lá eu falo bastante coisa. Mas é bem interessante isso aqui. É bem interessante porque o preço final pra gente vai reduzir. Vai reduzir muito? Não. Mas num todo já reduziu bastante. Reduziria mais se a gente tivesse uma economia estável. E o dólar não tivesse a loucura de 5 e pouco. Aí seria bem melhor. Porque a gente teria um preço final muito melhor. Com o IPI reduzido. E o preço final melhor porque o dólar tá num preço decente. O mercado seria muito mais impulsionado. Ah, Diego, mas aí o prejuízo porque tirou imposto. Se o mercado crescer. Você tem 500 outros impostos envolvidos naquele produto. O governo ganha pro outro lado. Sacou? Não pense aqui tipo assim. Ah, reduziu o IPI. Vai tomar prejuízo agora? Não. Porque se você for aumentar aquele mercado ali. Você vai vender muito. A galera vai comprar muito. Vai pagar uma porrada de outros impostos. Porque toda vez que você compra alguma coisa. Você paga uma porrada de imposto. E isso faz com que arrecade dinheiro. E aí a balança volta pro lugar. Ou até passa. Ou seja, melhora do que era a situação. Do que pagando aquele imposto. Tá? Mas aí depende da situação e tal. Beleza, galera? É isso. Vamos falar de Zelda. Porque a Nintendo lança jogos do tipo... Summer of the Stars. Está de Zelda HD. Por isso. Top 20 jogos mais vendidos de julho. Nos Estados Unidos. De acordo com o NPD. Top 20. Ok? Qual jogo mais vendido? Breath of the Wild. Ih. Skyward Sword. Primeiro. Aqui, ó. Primeirão. Só por critério de curiosidade pra vocês. Deixa eu dar um zoom aqui. Critério de curiosidade pra vocês. Monster Hunter Stories 2. Que saiu em julho. Ele vendeu. Ele ficou em terceiro lugar aqui nos Estados Unidos. E ele vendeu, se não me engano, três vezes mais do que o Monster Hunter do 3DS. Então, pra franquia, o lançamento foi um sucesso. Eu não sei no geral, tá? Tem que ver. Tem que ver os números. A Capcom divulgou, se não me engano. Eu lembro agora. Eu sei que o Monster Hunter Rise vendeu pra mais de 7 milhões de unidades. No Switch. Agora o Monster Hunter Stories 2 eu não lembro, tá? E aí no top 20 aqui. Top 10. Tem 1, 2, 3, 4, 5 jogos exclusivos pra Nintendo Switch. E 6 pro Switch. Porque o Minecraft também tá no Switch. Então. Eu acho que o MBLD Show também tá no Switch, se não me engano. Então o Switch tá muito bem nos Estados Unidos em venda. E Zelda em primeirão. Beleza? Além disso. Switch foi o console mais vendido. Em julho. Lá nos Estados Unidos. Não foi o mais que arrecadou mais dinheiro. Por quê? Comprar o Switch assim custa 500 dólares ou 400 dólares. O Switch custa 300. Mas foi o que mais vendeu. Além disso. O Joy-Con de Skywatch Sword foi o mais vendido. O acessório mais vendido também em julho. Não dá ponto sem nó. Na Europa. Ele ficou em primeiro lugar também. Skywatch Sword HD. Nos lançamentos lá na semana de julho. Ele ficou em primeiro lugar. No Japão. Que isso é uma coisa inédita. Na última semana de venda do Japão. Skywatch Sword também tava lá em segundo lugar. Com mais de 230 e poucos mil vendidos. E. Os top 30 do Japão. São só jogos de Nintendo. Isso aqui não acontecia desde 1900 e bolinha. Na última semana de vendas do Japão. Isso aqui é a Famitsu. Dos 30 jogos mais vendidos daquela semana. Os 30 eram pro Nintendo Switch. Incluindo o Legend of Zelda Skywatch Sword HD. Então por que que a Nintendo lança esses jogos, Diego? Tipo, os jogos são de HD. Só bota em HD. Mexe numa texturinha ali. Uma HUD. E bota full price. Por quê? Por quê? Assim como. Eu. Você. E um monte de gente. Compre. Tá aqui pra minha coleção. Eu tenho uma coleção de Zelda aqui atrás. Vocês tão vendo aqui, né? Coleção de Zelda. E. Eu tenho esse jogo aqui pro Wii. Ali em mídia física. Comprei pro Switch. Pra coleção. O acessório mais vendido foi qual? Os Joy-Cons. Esse carro é o Sword. Eu comprei eles pra trazer aqui pro canal pra vocês. Eu trouxe, tá? Tá aqui, ó. Pra vocês darem uma olhada. Ele é lindo demais. E eu fiz um unboxing dele. Tá nos shorts aqui do canal. Dá uma olhadinha. Tá? Mas, enfim. Dá pra ver aí, né? Ele é lindo, lindo, lindo. Tem shorts aqui no canal com o unboxing dele. Pra vocês darem uma olhada. Lancei o mesmo vídeo no... No Instagram e no... No... No TikTok. Também. Se ele quiser dar uma olhada, tá? Instagram é arroba canal DigPlay. TikTok é DigPlay. Mas aqui no YouTube também tem um shorts dele. Dá uma olhadinha. E eu comprei ele na... Cogumelo Shop. Que é parceira do canal. Beleza? Se você quiser. Vou deixar o link na descrição. Caso você queira comprar também. Eu comprei um amiibo. De um amigo. Que mora no México. Só que ele só vai chegar em setembro. Então em setembro eu vou fazer um shorts de unboxing. Do amiibo de Scouts World também. Então, galera. É isso que acontece. É por isso que a Nintendo lança jogos desse tipo. Dessa forma. Porque vende. Porque eu compro. Você compra. Todos nós compramos. Zelda Scouts World HD. Foi primeiro lugar. No mês dos Estados Unidos. E nas semanas de venda de julho. Na Europa. E também no Japão. Top de venda. É por isso que a Nintendo lança. Tacou? E vai lançar mais. Vai lançar mais. Vai lançar mais. Não tenha dúvida disso. Funcionou com o Mario 3D All Stars. E eu acho o 3D All Stars um justo. Embora a galera não ache. Eu acho. Foram três grandes jogos. Ela poderia ter melhorado o Mario 64. Poderia. Mas eu achei justo. Porque eram três grandes jogos. Aí tem coletor de música. Blá 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 blá. Mas eu achei justo. Achei justo. Eu fiz um review. Dá uma olhada aqui no canal. Agora no Scalhato Sword em HD. Eu comprei pra coleção. De longe não é o meu Zelda pro favorito. Não é. Acho que de todos os Zelda 3D que eu já joguei. Esse é o Fica por último. Tauro de Spins é melhor do que ele. Breath of the Wild é melhor do que ele. Ocarina of Time é melhor do que ele. Wind Waker é melhor do que ele. É um bom jogo. É um jogo que faz uso dos controles de movimentos. E a adaptação foi muito boa pro Nintendo Switch. Ele é um bom jogo. Mas de longe é o melhor Zelda. De longe. Pra mim ele fica no final da fila. Sabe? A Link to the Past e Bitten World fica na frente dele. Me diverti mais jogando Link's Awakening Deluxe pro Switch DX do que ele. Mas é um bom jogo. Todo mundo que gosta de Zelda é importante jogar esse jogo. Porque ele tem uma história muito boa. Ele tem dungeons muito boas. Mas o problema dele é que ele é extremamente repetitivo. Eu fiz um reviewzinho dele aqui. Dá uma olhadinha aqui no canal. Tá? E vende. Porque vende. A Nintendo vai fazer mais. Espere mais disso. Pra mim. Pra ser justo igual foi o do Mario. A gente tinha que ter colocado num pacote só. Num pacote só. Wind Waker HD. Toilet Prince HD. E esse calado de sorte do jeito que tá assim. Ia ser mega justo. Mas não sou só ele assim. Vendeu pra caraca. E vai continuar sendo assim. Enquanto a Nintendo estiver vendendo pra caramba. E eu faço parte dos que são culpados por isso acontecer. Eu coleciono. Tá aqui. Beleza, galera? E se você quiser comprar ele. Tanto na Cogumelo Shop quanto na Big Boy. Tem lá a mídia física. Se for comprar. Link na descrição. Clica aí pra poder ajudar o canal. Tá bom? Vamos fechar falando de Pokémon, galera. Simbora. A Nintendo Pokémon Company anunciou um Pokémon Presents. Pra próxima quarta-feira. Dia 18 de agosto. Tá? Vai acontecer uma hora de Brasília. Aqui no Brasil, uma hora da tarde. Na hora do almoço você vai poder acompanhar. Uma hora não. Perdão. Dez horas da manhã. É que geralmente é tudo uma hora. Mas esse vai ser dez horas da manhã. Tá? Então, dia 18 de agosto. Quarta-feira, dez horas da manhã. Pokémon Presents. Vou cobrir online? Não. Ao vivo? Não dá. Se fosse treze horas, eu conseguiria. Mas como é dez horas da manhã, eu estou trabalhando. Vou gravar o React pra vocês, tá? Eu achei engraçado que eu falei que ia gravar o React do Indie World no Twitter. Alguém chegou e falou assim... Ah, mas React, você já viu? Não é React. Mas quem disse que eu já vi a parada? Eu já respondi. Eu falei... Gente, cara, olha só. Não é porque eu não vou cobrir ao vivo que eu vou ter visto no offline e depois gravar depois de ver. Eu esperei pra poder ver pela vez gravando o vídeo. E aí lancei mais tarde. Não quer dizer que quando eu não sei, eu já tinha visto o vídeo, né? Então vai ser a mesma coisa. Talvez dê pra às dez horas eu ver online e gravar o React. mas não dá pra fazer live, porque eu vou estar em horário de trabalho e... Porque, tipo assim, gravar o React de vinte minutinhos, eu tô trabalhando de casa. Eu consigo parar, gravar o React... Vai ser quanto tempo? Não disse quanto tempo vai ser. Mas geralmente é vinte minutos, vinte minutos. Gravar o React, deixa o React lá e vou trabalhar. E aí na hora do almoço eu tenho um tempo de botar no YouTube, configurar, fazer thumbnail, etc. Então, pra fazer live não dá, porque consome muito mais tempo e eu tô no meio do horário de trabalho. Mas pra gravar o React, talvez eu consiga no horário, certo? E aí eu lanço já na hora do almoço pra vocês darem uma olhada. Beleza? Interessante. Vai vir informações sobre os remakes, né? Bryant, Dino, Diamond e Shiny Pearl. E o que mais interessante ainda pra gente... Pokémon Legends Arceus. Eu tô muito, muito, muito animado pra esse jogo, tá? Eu acho que vai ser um game changing na franquia, o Pokémon Legends Arceus. Eu quero ver. E tá anunciado pra lançar em 2022. O último trailer tinha pouca coisa no cenário, mostrou pouca coisa. O desempenho do jogo não tava muito bom, parecia que tava andando a 15 FPS. Mas o conceito do jogo, que era a proposta ali naquele trailer, me interessou muito. Quero ver mais. Quero ver mais. Eu acho que vocês também, né? Então é isso, galera. Esse era o vídeo que eu tenho pra dizer pra vocês. Espero que vocês tenham curtido. Dá aquele like maneiro. Se inscreve no canal se não é inscrito. Revisseja na descrição, arroba canal Digplay. Como eu disse, eu fiz um shorts aqui, um unboxing desse carinha aqui. Coisa linda demais. Dá uma olhadinha aqui no YouTube. E me segue no Instagram, arroba canal Digplay. Lá também eu coloquei como Reels no Instagram. E no Twitter também, arroba canal Digplay, tá? Só que no Twitter eu falo sobre tudo. Inclusive sobre política. Então se você não quer ouvir muito sobre política. Essas coisas assim. Eu sou um pouco revolto no Twitter. Segue lá não. Mas se você quiser, segue lá também. Mas no Instagram não. No Instagram eu só coloco conteúdo de Nintendo. Mesmo em bobeira do dia a dia nos stories. Me segue lá também. Tem um canal de vlogs, galera. Tá um pouco parado. Mas a gente vai dar um boom aí, ó. Dig Nath Vlogs. Beleza? A gente conseguiu aí um notebook novo. E a gente vai gravar vlogs e a Nath vai editar. Então já dei um spoiler aqui. Um dos vídeos novos do Dig Nath Vlogs vai ser. Nath virou editora de vídeo. Não sei se esse vai ser o título. Mas eu vou mostrar o notebook. A gente vai mostrar tudo o passo a passo de lá aprendendo. É um canal interessante lá de vlogs. E eu vou fazer dele também uma forma de eu conseguir mostrar a minha coleção. Não só Nintendo, como também outras coisas, tá? Pra vocês. Então, Dig Nath Vlogs. Vai aqui na aba canal. Tá lá, recomendado. Você segue o meu canal de vlogs, tá bom? Ficando por aqui, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.